E aí galera, beleza? Aqui sou eu, John Mascano, e venho trazer logo uma má notícia, mas uma boa notícia pra vocês. Eu vou começar pela Rune. Eu perdi o save que eu tava jogando. Mas agora vem a notícia boa. Eu recomecei o jogo, consegui umas cartas melhores, e assim o detonado vai continuar com a luta contra o Johnny. Então vamos lá. Aqui ele vai falar algumas coisas, vamos duelar com ele. Bolinha pra começar a luta. E vamos ver as cartas que vão vir pra mim. Como vocês podem ver, cartas completamente diferentes da que eu tinha. Vamos começar aqui fazendo umas fusões. Afin disso aqui. Vamos ver. Vai dar uma card de 1300 de ataque. 1300. Vamos deixar a má de ataque, passar o turno, vamos ver o que ele vai fazer. Lembrando que o Johnny, ele é bem mais fraco que os anteriores, né? Que os adversários anteriores. E aqui, tem uma fusão pra fazer. Vou colocar o Medabat, que é mais forte. O Joe é mais fraco que os villager 2 e 3. É um pouquinho mais forte que a Teana. Então não é um problema essa luta. Aqui agora temos como fazer uma fusão. Fazer espada e pedra. Vai dar um Minomushu Warrior. Minha tesão de ataque. E já vamos atacar com o Medabat. Ó o Dark Clanch. Já era. Agora vamos atacar com o Minomushu Warrior. E por último, o Magical Ghost. Vamos passar o turno aqui. Você pode ver que agora tem muita fusão apelona. Aqui vou fazer... Essa aqui... Com essa aqui. Vai dar Triple Wild Beast. Apertinha é forte até. A parte não, né? Mas... No começo do jogo, quero um galo. Vamos lá. Tá com poucos pontos de vida já. Próximo turno, essa luta vai acabar. E esse maldito barulho de fundo. É por causa do Emulador. Tá uma bosta. Mas... Vou tentar trocar de Emulador. Ixi, ele me atacou aqui. Perdi o meu Medabat. Mas ele vai perder essa luta no próximo turno. Mesmo assim. Vou colocar essa carta aqui. Vou atacar com ela. E acabou a luta. É isso aí, galera. Até a próxima. E vamos continuar o detonado de Yu-Gi-Oh! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.